E eu não me conformo, padre, que a Dona Vitória queira viver uma nova história de amor, não mesmo. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu acho que o nosso amor não tem nenhum futuro. E os obstáculos só aumentam. Não vai me cumprimentar, Nelson Brisa? Aparece depois de 25 anos e acha inocentemente que agora a Vitória vai escolher você. Nesta terça, seis e meia da tarde. Eu não vou facilitar, não vou deixar seu caminho livre com a Vitória. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.